Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, toca as nossas emoções e cura-nos. O Senhor do alto do céu observa os filhos dos homens para ver se acaso existe alguém sensato que busque a Deus. José terminou mais uma encomenda, e como havíamos combinado, guardamos o dinheiro. A providência divina tem sido generosa para conosco. Não é que tenhamos muito, mas em caso de algum imprevisto, conseguiremos nos manter por algum tempo. José provê todas as nossas necessidades. Não sei o que seria da minha vida sem a ajuda e assistência desse homem. Como eu já disse, não me canso de louvar a Deus. Por ele ter colocado em minha vida alguém tão especial. O cuidado que ele tem na manutenção da casa é exemplar. Em suas orações, peça a São José, para que ele seja o guardião da sua casa. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Peça com fé, peça com confiança. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.